Todo ano tem festividade de carnaval, mas nunca na mesma data. Por quê? Porque o carnaval é uma festa móvel no calendário. Não é uma data fixa, como o Natal ou a festividade da Independência do Brasil. O carnaval ocorre sempre 40 dias antes da Páscoa. E quem é, na realidade, a festa móvel que comanda e arrasta para venir do carnaval é a Páscoa. A Páscoa é uma longa tradição. Ela vem lá do judaísmo. Era festejada no equinócio de primavera do Hemisfério Norte, dia 20 de março. O início de uma nova estação, na estação da vida, a saída do inverno, o retorno da vida. Eles festejavam, os judeus ainda festejam, a saída do Egito, da escravidão. Do Egito, aquela verdadeira terra de leite e mel para a qual sempre recorriam os povos nômeres e pobres, com muita fome ali das regiões desérticas vizinhas. O cristianismo, a Páscoa também é festejada, mas lembra a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ocorreu também no equinócio. Bem, a igreja fixou a data da Páscoa da seguinte forma. A Páscoa é sempre celebrada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Quarenta dias antes está o início da quaresma, a quarta-feira de cinzas. E antes disso, a data do carnaval. Carnaval era uma festa de muita comilança no passado. Comia-se muita carne. Inclusive, um dos sentidos etimológicos da palavra é esse, evocar que carne vale. Agora vamos nos afastar da carne. A carne o será retirada. Então, este ano, não tem como ir para a rua. É perigoso. O Covid exige que fiquemos em pequenos grupos, com gente conhecida. Mas nada impede um belo churrasco. Para a honra e glória dos bovinos e pecuaristas. O Covid exige que fiquemos em pequenos grupos, com gente conhecida.